da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência nos temos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Mensagem do Governador do Estado, 28 de 10 de 2023. Ofício do Secretário de Estado de Fazenda, 28 de 10 de 2023. Ofício da Secretaria de Estado de Fazenda, 28 de 10 de 2023. Ofício do Presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG, 12 de 10 de 2023. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão, a votação de pareceres sobre proposições sujeito à apreciação em plenário. Projeto de lei do 816-2023, primeiro turno. Institui a política estadual de atenção integral às pessoas com doenças falcicorme e outras hemoglobinopatias. Autora, deputada Evarista Macaé. Relator, deputado Rafael Martins. Indaga o relator se está em condições de proferir o relatório. Em condições, presidente. Com a palavra o deputado Rafael. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei de número 816-2023, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. O projeto de lei em epígrafe de autoria da deputada Macaé Varisto institui a política estadual de atenção integral às pessoas com deficiência falciforme e outras hemoglobinopatias. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Na sequência, a Comissão de Saúde opinou pela aprovação da proposição na forma do substitutivo número 2 de sua autoria. Vem agora o projeto a esta comissão, para dela receber parecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto de lei em análise pretende instituir a política estadual de atenção integral às pessoas com doença falciformes e outras hemoglobinopatias, bem como revogar a lei número 14.088, de 6 de dezembro de 2001, que dispõe sobre a prestação de aconselhamento genético e assistência médica integral aos portadores de traço e de anemia falciformes e da outras providências. De acordo com o projeto, o Estado deverá coordenar a política a ser criada, além de articular e cooperar com os municípios, na execução das políticas locais, podendo criar um fluxo assistencial da linha de cuidado da doença falciforme, com o objetivo de orientar um ciclo de apoio e referência no tratamento dessa doença. A proposição estabelece os objetivos e as diretrizes da política nos seus artigos 1º e 4º, respectivamente, determina também que os estabelecimentos hospitalares e ambulatoriais das redes públicas e privadas, conveniados que realizam exame diagnóstico de hemoglobinopatias, encaminham ao órgão controlador da saúde pública os dados relativos aos casos de anemia falciforme diagnosticados. Por fim, institui o dia 20 de março como dia estadual de conscientização da síndrome de anemia falciforme. Na justificação da proposta, a autora ressalta que há evidente necessidade de efetivar políticas públicas que determinem e garantam a prevenção e a assistência para evitar a alta mortalidade dos portadores, uma vez que a principal ação para redução da doença é o diagnóstico e cuidado precoces. Por esse motivo, ela destaca a importância de se criar uma lei que amplie a conscientização e detecção precoce da doença falciforme, evitando-se as graves consequências do diagnóstico tardio. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça considerou que a proposição atende aos requisitos de iniciativa e aos pressupostos constitucionais e legais de regência do tema. Contudo, alguns dispositivos do projeto tratam de ações administrativas e competências diretas do Poder Executivo. Por isso, foram necessárias adequações jurídico-constitucionais contempladas no Substitutivo nº 1. A Comissão de Saúde, por sua vez, considerou a proposição meritória e destacou as diretrizes da Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Deficiência Falciforme e outras hemoglobinopatias estabelecidas no âmbito do SUS na Portaria de Consolidação nº 2, de 28 de setembro de 2017. Apesar de corroborar com o entendimento da comissão anterior, apresentou o Substitutivo nº 2, que visa alinhar os objetivos e as diretrizes de atuação do Estado com a política nacional supracitada. Além disso, a comissão optou por manter a data comemorativa de 20 de março como dia estadual de conscientização sobre a síndrome de anemia falciforme, visto que desempenha um papel crucial na promoção da conscientização e educação sobre a doença. Ressaltou também que, nessa mesma data, já é celebrado o Dia Mundial de Conscientização sobre a Anemia Falciforme, quando diversas ações de conscientização combate a estigmas e apoio aos pacientes e suas famílias já são realizadas. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, o aspecto que compete a esta comissão analisar, verificamos que a aprovação do projeto em tela não gera custos ao erário, visto que ele dispõe sobre diretrizes e atenção integral à saúde de pessoas acometidas pela doença falciforme e outras hemoglobinopatias no âmbito do SUS. Ressaltamos a importância da matéria, assim como concordamos com os aprimoramentos realizados pelas comissões anteriores, razão pela qual consideramos que ela deve prosperar nesta casa. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei de número 816, barra 2023, em primeiro turno, na forma do substitutivo número 2 da Comissão de Saúde. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência agradece a presidência agradece a presidência do projeto de lei de número 816, barra da ata e encerra os trabalhos.